O vereador Iago, da tribuna? Não, não vai usar a tribuna? Não? Tá. Bom dia, presidente. Bom dia, nobres colegas, vereadores. Só comentar, ontem, que a gente botou na página nossa, pedindo para o pessoal onde que eles acham que a gente deveria fiscalizar, dar uma atenção maior essa semana, e a campeã foi a questão da saúde, as UPAs. Então, a gente começou já na segunda-feira a fazer um trabalho, a pedir para o pessoal ir até a UPAs, Zona Norte, tanto no postão também, pedir para o pessoal como estava o atendimento e etc. Ontem, quando eram 11 horas da noite, a gente recebeu algumas ligações e a gente foi lá na UPA, na Zona Norte. E, chegando lá, queria comentar aqui até que o pessoal da segurança complicou com a nossa entrada lá, não queria deixar a gente ter acesso. Falaram que a gente precisava de uma autorização. A gente teve até que comentar que a autorização que dá é o povo, o vereador tem o papel de fiscalizar. Então, é ruim perder esse tempo dando explicação e não conseguir cumprir a função de fiscalizador, que é o nosso papel. Então, a gente perdeu muito tempo nesse sentido. Hoje, a gente vai estar cobrando o Executivo para mudar algumas coisas lá na UPA, no atendimento, e algumas outras coisas que a população nos pediu. A gente foi muito bem recebido até pela enfermeira-chefe, a Marisa, nos atendeu muito bem, aqui no centro também a gente foi atendido no postão muito bem, só tivemos esse imprevisto lá na UPA, na Zona Norte. Então, a gente fica triste, acho complicado, ruim, o vereador ter o papel de fiscalizar, ter esse direito de cercear, não conseguir cumprir a função de fiscalizador. Então, espero que não se repita, não só comigo, mas com os próximos vereadores que forem lá fiscalizar. Então, acho complicado essa questão, mas para pontuar isso. O outro assunto que eu trago, já tinha separado, assim como a gente critica o que acha que está errado, a gente também tem que elogiar as partes boas do governo. Vereador Ues, queria até falar sobre os uniformes, a gente esteve conversando com o prefeito essa semana, das escolas ali onde vai ser entregue o uniforme escolar, e dizer que vai beneficiar 40 mil crianças, isso é uma coisa boa do governo, um ponto bem positivo, e é uma coisa que vai entrar para a história, é a primeira vez que estão entregando uma quantia assim de uniforme. Então, eu queria estar elogiando essa parte do governo, acho muito positivo mesmo, e aqui vai meus parabéns para o governo e para os vereadores aqui da casa que se empenharam nessa função. Então, seria... Mas isso e também dizer, o pessoal aí que comentou... O vereador Iago, uma parte, por gentileza. Na sequência. O vereador aqui do PT nos trouxe a questão da fundação do PT, o nosso colega trouxe aqui. Queria trazer uma curiosidade para quem nos acompanha na TV Câmara e também nas mídias sociais, já que hoje é o aniversário da fundação. Queria citar que tem um documentário, que é o Não Vai Ter Golpe, está no YouTube para quem quiser ver. Porque lá vai ter uma parte, bem interessante, do documentário, onde o fundador do PT, o Hélio Bicudo, também foi o autor do impeachment da Dilma. Ele fundou o PT, Marcon. E nesse documentário aparece bastante ele falando o mal que o PT fez para o país. Então, ele foi um dos fundadores, aparece lá no Google, na fotinho. Foi um dos caras envolvidos na criação do PT. Então, quem quiser dar uma olhada nesse documentário, é bem interessante, e explica o quanto o PT fez mal para o país. Na sequência. Então, meu repúdio total à criação desse partido, já que hoje é a fundação. Um partido que gosta de ter boas relações com ditadores, vereador Marcon. Então, aqui fica meu repúdio. E dizer que, enquanto a gente estiver, como a gente falou aqui nas outras sessões, quando a gente estiver vivo, a gente vai estar lutando contra essas pautas de esquerda, e com criações de partidos que conseguem acompanhar e ter boas relações com ditaduras em outros países. O vereador Valim. Vereador Iago, parabenizo pela sua atitude nobre de fiscalizar a UPA Zona Norte, até a UPA Central. Eu sou exemplo puro que utilizo o serviço público. Ontem ainda, a partir das seis horas da manhã, eu estava na fila junto com os demais usuários para conseguir uma consulta na UBS do bairro Serrano. E hoje, às 13h30, tenho médico na UBS do bairro Serrano. Tenho orgulho de dizer que sou usuário do SUS. Então, é bom que a gente faz os nossos discursos, e você, eu tenho muito orgulho disso. O vereador lá presente, porque, quando a gente fala sem estar lá presente, é uma coisa. Agora, ir lá e vivenciar, e ser um usuário é bem diferente. Então, reforçando, inclusive, no início de janeiro, olhei esse vereador, fez fiscalização na UPA Central, inclusive, entramos via Ministério Público, e foi contratado mais dois médicos. Até estamos aguardando aí para ver o resultado positivo e no que agregou de valor no atendimento da população caxiense. E também deixo uma dúvida, porque tem vereadores, políticos que defendem, e até mesmo a população, em partes, a privatização. Até que ponto ela agrega valor? Porque a Insaúde não é empresa pública. A Ux não é empresa pública. Que administra a UPA Central e a UPA Zona Norte. Então, até que ponto agrega valor? Porque se o senhor foi fiscalizar, é porque teve demandas, porque existem críticas, que existem problemas. Então, nós temos que repensar nesse conceito. E o Executivo também é importante que a sua direção técnica, parte técnica, também não fica somente na parte administrativa, mas que sim vá lá, na parte onde está a população, que está o povo. Porque na UPA Central, estive ali, era um acúmulo de pessoas, cadeirantes, um em cima do outro. Então, assim, uma dificuldade grande. Pessoas sem máscara, pessoas não isofruindo do seu espaço, que diz aí que a gente tem que ser exemplo nesse segmento, porque, às vezes, a pessoa entra com um problema, acaba saindo com o outro. Inclusive, na UPS Parcerano, ontem a metade foi embora, porque não tinha condições de atendimento. Então, pessoas que estavam ali desde as seis horas, às cinco e meia da manhã, e isso é lamentável. E a gente é cobrado também por isso. Obrigado, vereador, e parabéns. Muito obrigado. Obrigado. Obrigada, vereador Iago. Eu ia até fazer uma referência antes na palavra do vereador Velocino, e aí não sobrou tempo, mas, como o senhor voltou a esse assunto dos uniformes, eu só queria fazer uma referência também. Uma parte, vereador. Se o senhor permite. O vereador Bressan falou sobre os temas que são prioritários mesmo, aqueles que a gente mais foca, que são educação, saúde e segurança. E aí eu só queria fazer esse reforço ao que o vereador Bressan falou, que o uniforme tem uma relação com esses três itens. Quando a gente fala de educação, obviamente, mas tem uma relação muito forte com a questão da segurança, por exemplo, quando nós estamos falando que as nossas crianças estarão identificadas quando sair da escola. Facilita de todas as formas essa identificação. E também uma questão de saúde, porque quem está nas escolas sabe o quanto, muitas vezes, as crianças não têm a roupa para ir para a escola, não têm tênis. Eu fui professora, então a gente vê nos dias frios, assim, do de chinelo. A gente já falou sobre isso várias vezes. Então, como é importante uma atitude, um projeto de governo que leva isso tudo, educação, saúde, segurança e outros vários itens, mas num mesmo momento. Então, eu queria fazer essa referência aí durante... Obrigado. ...essa palavra que o senhor me cedeu também. Obrigado, vereador. Na parte, vereador. Marcou. Vereador Iago. Vereador Valinho, a gente já teve essa discussão construtiva por diversas vezes, e eu acho que ela tem que se manter, porque a gente vai criando, assim, escutando os outros lados. Quando o senhor fala que a saúde privatizada não é boa, eu sempre gosto de lembrar que, se não fosse boa, Unimed não tinha tantos filiados, tantos associados. Eu não uso o SUS. A minha parte do SUS, aliás, 30% da população brasileira que paga pelo SUS, para as outras 60 e poucos por cento usar, não utilizam. Então, a gente tem um serviço que é pago por 100%, onde só 60% utiliza e mesmo assim é ruim. Então, se tem problemas no sistema privado, muitas vezes a gente tem que ver o que dá para melhorar. Por isso que eu já lhe falei da questão aqui da UPA Central, onde tem a administração daquela empresa que o governo ficou de mudar, mas até agora a gente não teve uma previsão de mudança. Então, quando não é bom, a gente muda. Já, por exemplo, quando a gente pega os correios, que é um lixo, a gente faz o quê? Não faz nada, porque você não tem o que fazer, você é obrigado a mandar pelos correios, se você perde a mercadoria. Então, esse assunto, vereador Valim, que a gente discorda, mas de forma muito respeitosa, é sempre bom lembrar que, se a iniciativa privada não é boa, ela termina. A iniciativa pública, ela continua, inclusive com escândalos de corrupção, tantos que a gente já viu. Falando só sobre a questão do PT, eu acho muito importante essa tua lembrança, vereador Iago, porque a gente tem um vídeo circulando aqui, 2021, do Lula, defendendo a Revolução Chinesa, de Mao, onde teve 70 milhões de mortos, não foi mil, foi milhões de mortos para a Revolução. Então, existem alguns pontos que a gente tem que lembrar quando a gente conta a história, porque contar a história só por pedacinhos, às vezes, não é uma verdade, às vezes, é uma coisa montada. Obrigado. Uma declaração de líder à bancada do MDB. Vereadora Gladius.